Bom, eu perguntei antes, aqui no início, se todo mundo já conhece a Winpact, algumas pessoas já conhecem, outras não. Então, para quem não conhece, a Winpact é a primeira venture builder dedicada a startups lideradas por mulheres da América Latina. O nosso propósito de atuação é gerar um impacto positivo por meio da equidade de gênero dentro do ecossistema de startups. E a gente pretende alcançar esse propósito investindo startups que sejam fundadas ou lideradas por mulheres. O efeito é não só esse acesso imediato à capital, que ainda é muito pequeno proporcionalmente às startups fundadas e lideradas por homens, como também inspirar as próximas gerações e, com isso, ir criando uma nova cultura nesse ecossistema mais inclusiva e mais diversa. Infelizmente, hoje ele ainda é majoritariamente masculino e a gente quer mudar essa realidade. Até porque a gente acredita que a inovação, aliada à tecnologia, são drivers da inovação. Só se pode inovar realmente com a diversidade, porque diferentes perspectivas, especialmente em posições de liderança, elas não só geram negócios mais lucrativos, resultados mais poderosos, mas também tornam a sociedade mais justa para todo mundo, não só para as mulheres, como para todos. Então, para vocês terem uma ideia melhor das nossas frentes de atuação, a gente reuniu aqui nesse slide algumas delas. Temos uma atuação de advocacy da causa de equidade de gênero no ecossistema, para despertar o ecossistema sobre a importância de falar sobre isso e não só falar, mas também agir. Temos uma frente muito forte de compartilhamento de conteúdo, inclusive esse workshop é um exemplo. O investimento financeiro em si e, após o investimento, a nossa atuação bem próxima das startups investidas para promover o desenvolvimento desses negócios. E esse desenvolvimento a gente faz em conjunto com as nossas corporações parceiras. Além disso, a gente também pensa no próximo round de investimento. Nós somos parceiros do fundo Eventures, que também é um fundo exclusivo para investimento em mulheres na tecnologia. Então, a gente já pensa à frente também ao apoiar essas startups lideradas por mulheres. Vou aproveitar aqui esse encontro para falar sobre um outro exemplo de conteúdo que a gente criou, que foi a cartilha Princípios de Empoderamento das Mulheres para Startups. A gente desenvolveu essa cartilha em parceria com a ONU Mulheres e com a Gema Consultoria em Equidade. Ela foi baseada nos princípios de empoderamento das mulheres da ONU, que já existiam há mais de 10 anos. Mas o que a gente fez foi trazer esses princípios para a realidade das startups, que a gente sabe que é bem diferente das empresas tradicionais. Então, a gente fez um guia mesmo com mecanismos práticos que podem ser adotados para promover o empoderamento das mulheres dentro das empresas, seja na fase de ideação, de tração, de escala, enfim, em todas as fases. E não só na construção do time, mas também em todos os processos, no desenvolvimento do produto, na escolha de fornecedores, enfim. Convido vocês a baixarem a cartilha e conhecerem esse material. O QR Code está aqui na tela e a gente também vai mandar o link aqui no chat. Caso ainda não conheçam, é uma oportunidade de conhecer. Bom, e para falar um pouquinho dessas empresas que eu comentei, que a gente tem parceria, algumas delas estão aí nesse slide. A gente trabalha lado a lado com grandes empresas de tecnologia e também de outras áreas, para promover não só o acesso ao capital, como também o acesso ao mercado, que é um dos maiores motivos para as startups falharem, que é justamente não conseguir acessar o mercado. Bom, eu não vou me estender muito. Quero deixar o convite para vocês acompanharem os nossos canais, porque é por lá que a gente divulga oportunidades como essa de desenvolvimento. e todas as novidades da Winpatch. E aí já vou passar a palavra aqui para o Milfom, para ele poder iniciar o nosso workshop de hoje. Bem-vindo, Milfom. Obrigada, Vil, por estar aqui hoje com a gente. A gente está bem animado. E esperamos que seja bem interessante para todo mundo que está aqui participando. Bom, obrigado, Laís. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de conversar com os empreendedores, com o pessoal do fundo. Bom, me apresentar um pouco para vocês antes da gente começar. Meu nome é Cristiano Milfom. Eu fui CTO da Winpatch até quase um ano atrás. Ajudei a construir um pouco do processo da Winpatch. Hoje eu atuo na Accenture, na Concrete, que é uma empresa do grupo Accenture. como o Trusted Tech Advisor, Senior Manager. E venho investindo e trabalhando com startups há muito tempo. Tenho uma trajetória, tenho uma carreira em desenvolvimento de software, depois uma gestão, fui diretor na Vivarijo. Depois eu fui para o Winpatch um tempo depois. E, em paralelo, eu sempre tenho investimentos e atuo, tanto como advisor, como consultor, para startups de todos os tamanhos. Então, o que eu estou trazendo hoje aqui para vocês... Vou roubar aqui a tela, viu, Laís? Vou só puxar aqui o... Ih, eu esqueci de parar de compartilhar. Não, tranquilo. Pode roubar à vontade. Bom, eu vou deixar o chat aqui aberto do lado. Quem tiver perguntas, fique à vontade para interromper. Aqui o formato é bem dinâmico. Então, preparei um modelo de um workshop que eu já tenho. Fiz bastante resumido ali para ir no máximo em duas horas, mas eu acho que a gente encerra menos. E a ideia de trazer para vocês é um apanhado geral sobre as principais práticas de consultoria que eu aprendi ao longo do tempo. Não só submetendo startups para fundos de investimento, atuando do outro lado de fundos também, atuando diretamente em startups que estavam no processo de investimento, como investidor, advisor, etc. Então, um apanhado aí da... Primeira vez que eu investi em startup, eu coloquei dinheiro meu, foi em 2008. Então, eu já tenho um apanhado de um pouco mais de uma década de alguns pontos que eu acredito que são suficientes para um empreendedor. Então, eu estou trazendo aqui para vocês uma visão da gestão. Eu tenho o mesmo material na visão de product manager, na visão do tech lead. Para cada visão de papel ali, é a mesma ideia. E o que eu trago para vocês é a visão do gestor. Então, o que é que você precisa para ter um produto de maturidade, um produto de tecnologia? Até na divulgação do e-mail, foi mandada uma provocação ali. Vocês vão aprender em duas horas o que empreendedores seriais aprendem errando. Então, de errar muito também e ver as pessoas errando, a gente vai aprendendo com aqueles erros e o que eu trago aqui é um compilado para vocês de como avaliar e fazer um self-assessment e também aprenderem com esses erros aí do mercado. Bom, a ideia do workshop, então, eu vou passar esses tópicos aqui para vocês. É uma sequência lógica. Então, por que eu trago falar sobre inovação para quem trabalha com inovação aqui? É porque eu vou falar especificamente sobre o tema tecnologia em todos esses tópicos e o passo de inovação que eu quero trazer para vocês é muito específico de como vocês vão avaliar também a maturidade daquela tecnologia ali na inovação. Então, por isso que eu faço a introdução super rápida, mas a partir da visão do produto, eu quero fazer algo em conjunto com vocês. É um pouco de exercício para a gente ir validando essa teoria que eu vou passar. Então, existe uma sequência lógica que para você entender a tecnologia do seu produto, você tem que entender bastante o que é que aquele produto entrega e o que aquele produto entrega, se ele é invenção, inovação, etc. Então, tem uma sequência lógica que eu vou iniciar aqui pela... Não durmam. Então, presencialmente, até peço que as pessoas fiquem em pé, antes façam aquecimento para ninguém cochilar ali durante essa primeira parte, assim que a gente passar da inovação, eu prometo para vocês que vai ser mais prática do que conteúdo. Mas por que eu trago esse tema de inovação? Porque desde o estagiário até o dono da empresa, nessas duas décadas de mercado, eu nunca consegui ver um processo onde todo mundo de uma empresa segue aquele lema da Disney. Todo mundo tem a mesma linguagem umbícua, sabe o que o produto faz e sabe o que a empresa faz, exatamente. Em duas décadas, nunca vi alguém me responder de primeiro e o time inteiro ter a mesma visão. E isso começa muito em entender o que é invenção, o que é inovação. Eu fiz até uma provocação no Twitter, um tempo atrás, até que atualizar para o ano passado. O que é disruptivo para você? Essa palavra que todo mundo gosta de falar, eu mesmo vendo que tudo meu é disruptivo, esse workshop é disruptivo. Então, tudo é disruptivo. Só que disrupção não é uma coisa boa e não é o que vocês querem. Ninguém aqui vai se beneficiar e ninguém na história praticamente controlou uma disrupção. Nenhum unicórnio que vocês conhecem é realmente disruptivo. O que eles têm é uma grande inovação. E a inovação não é algo super complexo, uma super tecnologia. É muitas vezes um gatilho. É isso que eu quero mostrar, como a gente vai entrar na parte de tecnologia, como a gente vai fazer o acesso. Todo mundo falou ali do Netflix, os meus seguidores já estavam um pouco batidos de saber o que é inovação ou não, de tanto eu falar, que o Airbnb não tem nada de inovação, desculpa, de disrupção. O Airbnb não tem nada de disrupção, o Uber, o iFood, depois eu vou explicar o porquê que nenhum desses são disruptivos. O Netflix, ele se aproveitou de uma onda disruptiva. Só que ele não é o inventor dessa onda. e, assim, só ele chegou no final. Agora, todo mundo já... Aqui no Brasil mesmo, já tem uns sete, oito players de streaming. Mas o Netflix, ele não criou. Então, ele meio que conseguiu entrar numa onda de disrupção e fazer um produto inovador. Então, você não pode dizer que o Netflix é disruptivo, mas ele estava ali numa onda de disrupção. e é o que a gente vai falar super rápido. Eu peguei algumas definições de algumas das nossas literaturas aqui de dicionário no Brasil para tentar dizer exatamente o que é cada uma dessas coisas. Invenção, iteração, inovação e disruptivo. O que eu quero mostrar para vocês é a gente quer ser inovador, se não der, a gente vai ser iterativo e incremental nos nossos negócios. Nem sempre você vai conseguir ser inovador. Eu, por exemplo, estou atendendo numa startup agora que ela concorre com o Uber. Ela é uma entrega de última milha, no fim das contas. O que é que tem de inovador na tecnologia dela? É quase impossível ela, nessa altura do campeonato, criar um modelo tecnológico, especificamente, que seja inovador. Então, a gente está trabalhando ali num formato interativo. Como é que ele vai iterar para descobrir um modelo comercial, já que a tecnologia é um produto digital, mas não vai ter um destaque tão forte em relação, por exemplo, ao que o Uber é como empresa e como produto. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco de como isso, da visão que vocês vão ter e saber o que é que o produto de vocês realmente entrega, vai impactar lá na tecnologia na frente. Muitas vezes, a gente gasta muito dinheiro com o que é desnecessário, achando que está fazendo a super invenção. O lance que, como eu falei, vocês não querem ser disruptivos, vendam que o produto é disruptivo, mas entendam que ele não é e é perigoso ser. Todo movimento disruptivo na nossa história, ele foi um movimento que massacrou aquela geração, e a geração seguinte nasceu por um acaso, as pessoas que estavam nascendo e vivendo naquela geração. Como, por exemplo, nós, homo sapiens, liquidamos, literalmente, toda a concorrência na espécie. Qual foi o gatilho disruptivo? A gente inventou a primeira lança, que foi a primeira arma, e conseguimos vencer todas as outras espécies que eram mais fortes do que a gente. Os celtos, por exemplo, quando invadiram Roma, na primeira grande invasão com o Breno, eles tinham um escudo totalmente diferente, era um escudo gigante que cobria toda a infantaria. Os romanos, depois que aprenderam, foram invadidos, levaram a solo, aprenderam nunca mais, eles praticamente perderam uma grande guerra. Passaram quase mil anos dominando o mundo. E, por fim, chegando à mesma coisa, a invenção da pólvora, a invenção do estribo, um dispositivo que criou a cavalaria, que criou toda a Idade Média, que criou toda a cultura europeia, que deu origem à universidade, que estabilizou a Igreja Católica, etc. Foi um dispositivo. Depois veio a pólvora, que acabou com tudo aquilo e criou outra estrutura. Por causa da pólvora, a gente criou as navegações, criamos o crédito por causa das navegações. As empresas nasceram antes do governo. Aí o governo nasceu, os primeiros reinos ali, mais no formato de estado, e assim vai. Até o último movimento, grande movimento disruptivo ali na época da fotografia digital, que matou um player que achava que nunca ia desaparecer, como a Kodak ali, que dominava tudo. Voltando para o lance do Netflix, a gente tem um movimento disruptivo, por exemplo, que é o streaming, que já existe há muito tempo, então tinha Napster, etc. lá atrás, que não foi o Netflix que inventou, só que ele praticamente aposentou o torrent, aposentou outras formas que estão naquele movimento, mas ele inovou, ou seja, ele fez a mesma coisa que outras coisas, que outras empresas, outros meios estavam fazendo, só que por um caminho diferente, ou seja, transformou na ideia da TV a cabo, virou um grande serviço ali. Não inventou, então fuja da invenção, a não ser que você quer investir em P&D mesmo, e ele inovou. E toda inovação, ele tem muito de interativa incremental, quer fazer a mesma coisa, só que avançando pelo mesmo caminho, e avançando de pouco a pouco. Quando você pega ali, super batido falar de Apple, mas tem a magia da Pixar, aquele livro, fala um passo curioso, tem uma frase curiosa naquele livro, que representa muito bem o que era, como o Jobs pensava. Ele fala que, antes de criar todo o ecossistema do iPhone, iPad, etc., o Jobs, a única coisa que ele queria, entre aspas, era ser o dono da venda de música, toda a música ele entendia que tinha que ser online, e ele ia ser o dono disso, ele ia vender toda a música na internet. Então, para isso, ele pensou em toda a jornada. Ele precisava do melhor gadget, ele precisava de todos os dispositivos, ele precisava do padrão. Então, se ele desenvolvesse ponto a ponto um dispositivo ou um pedaço nessa jornada, lá na frente, ele seria praticamente o dono do mundo. então, por que ele lançou um dispositivo que você olha assim, dentro da estratégia da Apple naquele momento, não fazia o menor sentido? Por que fazer um dispositivo só para a música, se naquele momento todo mundo estava fazendo pendrive que tinha dez funções? Era fone, fazer tudo ao mesmo tempo, os primeiros telefones, tocando música, já tinha naquela época. Porque ele estava olhando em vender música lá na frente, ele precisava construir aquela jornada, o dispositivo em si só por ele não significava muita coisa. Ele não tinha um passo único em fazer aquilo. Então, ele foi fazendo aquilo de forma interativa, incremental, até chegar ali no final da década de 2000, 2010, quando ele chegou ali para o voto 2008, 2009, ele, 80%, 90% tem ali no gráfico, dos carros americanos eram conectados com a Apple. 90% dos carros americanos, o maior mercado do mundo. Então, ele pensou na estratégia, o que seria o serviço lá na frente, qual a visão, e foi construindo interativa incremental com zero invenção, não existe invenção aqui, nenhum gadget desse tem uma tecnologia que, nossa, a Apple inventou isso aqui e mudou o mundo. Pelo contrário, ele pegava a invenção e dava uma capada ali em termos de recursos, como foram vários dispositivos, inclusive o iPhone. Então, a invenção, a gente, e eu confundi a minha vida inteira, invenção com inovação. Até que eu consegui entender que uma coisa é P&D, uma coisa é inventar algo que não existe e a outra coisa é inovar. É descobrir um gatilho só pelo caminho diferente. Faço a mesma coisa pelo mesmo caminho. Então, pense em Uber, ele é um táxi. Ele não faz nada diferente que um táxi. Me mostra um serviço, talvez dá a balinha ou a água oferecer, seja a única coisa diferente que o táxi não fazia. Mas em termos de produto, do Uber, ele faz a mesma coisa, só que por um caminho diferente. Ele automatizou um processo que era via rádio, na época. Quando o Uber surgiu, todos os operadores de rádio, primeiro, é uma concessão pública e funcionava via rádio. Então, ele veio com um app, uma empresa privada controlando isso, um outro formato, etc. A mesma coisa, só que um caminho diferente. você pega o Airbnb, é a casa de veraneio que você alugava. Já existia o formato. Então, quando você pega todos esses players, não tem uma grande inovação. E se você pega, e quem já conhece a Brown, que é o que inspirava o Jobs, esse dispositivo do lado do iPod é um dispositivo da Brown. Então, todos os dispositivos que você tem da Apple, já existia o layout que o Jobs se inspirava. Então, nem UX ele inventou. Então, ele era um grande ladrão, ladrão do bem. Opa. Alguém falou? Bom, e aí, só para mostrar alguns exemplos de dispositivos aí. Até o software de calculadora do iPhone, existia uma calculadora de verdade da Brown, que era a grande fonte de inspiração da Apple. Então, fujam de invenção, fujam de disrupção. O que vocês querem é inovação. E aí é onde entra o ponto-chave aqui do workshop. Como é que você está construindo o seu produto? Quais são as features? E o que é que você está gastando foco e dinheiro, principalmente, além de dinheiro, tempo seu, com inovação no seu produto? Onde é que você está deixando a fronteira da invenção, a fronteira do que você acha que é a disrupção, que vai mudar o mundo, etc? E só fazendo uma boa ideia? Eu ia colocar esse vídeo aqui, mas para não perder tempo, depois que vocês assistem nos slides, é só para mostrar um trechinho aqui, que, por exemplo, até na forma de UX documentar, a Apple desenvolveu um modelo totalmente diferente das boas práticas do que se falava. Ou seja, Dave, serão sim. Eu estou vendo o chat aqui, certo? Vocês podem ir perguntando aqui, que eu vou responder na quente. a gente vai compartilhar para quem participou, eu acredito. Depois vocês assistem esse vídeo aí, é um compilado de várias propagandas da Apple. Qual é a cerne? Ao invés da Apple investir em documentação, em fazer um helper super elaborado, ou seguir um UX, das boas práticas dos livros de UX, de como as pessoas entendiam que deveriam funcionar, ela já preparou propagandas ensinando como é que as pessoas deveriam usar o iPhone, por exemplo. Quando o iPhone saiu, já tinha estatística de que milhares de americanos já tinham assistido o comercial, que é simplesmente usando o iPhone, que era diferente de tudo que tinha antes. Foi bastante criticado pelos especialistas, que o UX era confuso, etc. E como foi que eles resolveram? Colocaram propaganda no Super Bowl. Todos os americanos aprenderam como usar o UX do iPhone, simplesmente assistindo uma pessoa manipular. Quando o iPhone foi vendido, todo mundo já sabia operar. Então, só para vocês verem o quão pensar diretamente no foco, você consegue sair, a velha história de sair da caixa e pensar em como inovar. E aí eu trouxe só um exemplo dos últimos tempos. Para quem não viu, a Rei é uma empresa que está vendendo conta de e-mail, com o Gmail gratuito há uma década e meia. E os caras resolveram inovar e, por incrível que pareça, muita gente, principalmente no Vale e lá nos Estados Unidos, criaram a sua conta e estão pagando felizes um e-mail que eu tenho de graça no Gmail. Mas, qual é a grande vantagem? Eles focaram em alguns pontos muito específicos de usabilidade que a gente gasta usando o e-mail, principalmente em busca e indexação, que o Gmail não faz natural hoje, você já tem ferramentas que você paga para usar dentro do Gmail. Então, você quer criar o próprio e-mail. Então, não é que o mercado está vermelho demais, o mar vermelho, que eu vou até comentar um pouco mais na frente, que você não consegue inovar. Você consegue inovar no mercado mais bravo que tenha, no mercado mais competitivo que tenha. Toda a questão de como você vai pensar na inovação. E o último ponto aqui dessa teoria que eu queria puxar é transformação digital, nunca deu certo porque é um termo errado. Ou você nasce digital ou você evolui digital. Quem tenta se transformar sempre vai se ferrar. O que é todas aquelas empresas que eu falei ali no começo, na quiz que eu fiz, alguns exemplos estão aqui do lado, tem de diferente que as tradicionais querem imitar. É que elas nasceram digitais, na verdade. Nenhuma dessas aí se transformou. Elas nasceram digital. Por nascer digital, o que é que essas empresas têm no DNA? Elas inverteram a mentalidade do analógico. No analógico, eu crio um serviço onde pessoas executam apoiadas por tecnologia. A que nasce digital, ela cria uma tecnologia que atende ao cliente e é apoiado por pessoas em pontos que não ainda ou não vale a pena ou não tem tecnologia ou se tem, é caro demais para automatizar. Naqueles pontos, as pessoas apoiam o software, que ele não é suficiente. Essa é a grande diferença de quem nasce digital e quem tenta se transformar, que não funciona. Você tem que evoluir para essa mentalidade e vai ser um pouco do exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, então, acordem, deixa eu acordar todo mundo aí, quem estava babando já no teclado, desabilitar até a câmera para eu não ver aquelas cochiladas, o olho batendo. Vamos falar pelo primeiro exercício que a gente vai fazer aqui, que é super importante, todo mundo, eu mesmo, pô, lá atrás, dizer, é uma bobagem, visão do produto, aquela história de missão, visão, aquilo, tudo é uma bobagem. Mas eu estou trazendo para vocês um template do livro The Crossing the Cousin, Atravessando o Abismo, que ele já vai para, ele é de 91, se eu não me engano, ele é de 91, já está fazendo isso há três décadas e ele é sensacional, fundamental, ainda mais que ele vem de uma teoria que foi criada nos anos 50 para vender produtos agrícolas. E como é uma teoria que funciona, ela foi migrada para a tecnologia e é universal para avaliação do The Crossing the Cousin. E nesse livro tem esse template de como você estabelecer a visão do seu produto, que é o que eu quero falar aqui um pouco para vocês. Antes, eu quero só definir um mantra, guardem isso na alma, que tudo que vocês forem fazer na construção de um produto digital, de quem nasce digital, ele segue exatamente nessa ordem de importância esses três valores. Cliente, em primeiro lugar, tem tudo a ver, não é só propaganda, vou atender bem, tem a ver com automatização, ser data-driven, orientado e direcionado por dados. Então, o seu feeling vai entrar quando os dados não forem claros e ter uma entrega contínua do seu produto. Esses são os valores que vocês vão guardar, pelo menos isso do nosso workshop. Tem alguns princípios aqui que a gente vai trabalhar também, então, como eu já expliquei, evolução em vez de transformação, entrega, observabilidade contínua, que são as práticas que a gente vai ver aqui, entregar experiências amáveis, porque você vai entregar a automatização disso, construção de times, que eu vou falar um pouco mais para o final, que é fundamental para o empreendedor. o único, vamos dizer, o bem mais precioso que vocês têm é o time de vocês. Então, se você não tem um time bom, se você não tem um time que você confia e um time que entrega, entrega aqui não é só output, mas principalmente outcome, valor, nada que vocês fizerem vai funcionar. Isso são aprendizados de um empreendedor. Esses quatro princípios é o resumo do empreendedor serial. Ele aprende isso na prática. Mas vamos avançar aqui. Bom, na construção da estratégia, é o primeiro exercício que eu quero fazer junto com vocês e eu quero interação aqui de quem está no... Eu não estou conseguindo ver agora as pessoas, mas daqui a pouco eu vou descompartilhar isso aqui para compartilhar uma planilha, vocês vão me ajudar. E aí eu quero interação, quero que vocês me critiquem e ajudei a montar aqui. a visão do produto, ele define a estratégia do produto. Eu divido em quatro... Eu não, né? A maioria das literaturas de construção de produto dividem em quatro grandes pilares. O cliente, que a gente já sabe da importância, o time, e é o que eu falei, a grande importância de construir um time digital, um time com espírito digital, as coisas da companhia que vocês estão cansados de saber muito melhor do que eu. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam em growth, em finanças, etc., que a gente vai gerar o que há dali. E a tecnologia que é o foco aqui do workshop. Mas guarda esses quatro... esses quatro... esses quatro verticais, porque a gente vai ter um trabalho muito integrado entre elas. A primeira coisa que eu faço numa inception, ou seja, na jornada de discovery do negócio, e quem quiser... Aqui eu estou usando uma literatura muito clássica de gestão de produtos. Então, eu estou usando os termos que a gente tem na literatura já clássica, atual, para facilitar a busca de vocês pelo material e por livros, etc. Posso indicar livros também. Quando você está fazendo um discovery ali, quer realmente saber o que você vai construir, você teve uma grande ideia do seu produto, primeira coisa, no Leanception, que é uma das metodologias, por exemplo, ele pede a visão do produto. E a visão, como eu falei, vem já... ela foi... A Product Vision vem desse livro, The Crossing and the Casement, que foi muito popularizado ali a partir de 91, 92, mais ou menos. E é um template bastante simples que ele direciona toda essa jornada, a construção dessa jornada. Então, como é que ele funciona aqui? Você tem um template super simples que você direciona quem... qual é a sua persona e você pode ter... Se o seu produto, você não entender, você entender que tem mais de uma persona, você pode ter mais de uma visão e depois você equilibra lá na frente. Se você está em ideação, o que se pede muito, o que se cobra, é que você trabalhe persona a persona. Então, você define o que é a audiência do seu produto e você vai pensar ali o que é que ele faz pensando no... na estado do Pantan, Sansona. Então, pensando ali no... no público geral, o que é que ele entrega, o que é que o seu produto está ali entregando, qual é a categoria dele ali, quais são os benefícios-chave e o que eu acho mais importante. Aqui é um trabalho que eu faço com todas as startups que eu atendo. Quem são seus principais competidores? Que é um pouco do exercício que nós vamos fazer aqui. E aí, eu já dou algumas dicas aqui que eu vejo muito startup errar. Sempre que eu peço isso aqui, algumas startups já sabem quem são seus competidores principais, principalmente se já está em operação, indo para atração. Startups que estão em ideação, que estão em pré-operação, elas, em regra, elas viajam nisso aqui. Elas chutam o que é, sei lá, um sindicato, que é uma entidade, ou muito genérico como todos os bancos. Se você não sabe exatamente quem pode te tirar do mercado, você já não entende sobre o mercado. Se não existe um competidor, tem dois caminhos. Ou você é porque não conhece o mercado, ou porque você está tentando inventar, esse mercado não existe. Então, você está tentando fazer um processo de produto digital, que a gente faz um product fit, um solution fit, tentando resolver o problema de alguém, ou você, e lá na frente, você vai fazer um market fit, que é tentar ver se tem mercado para aquele problema, e você está totalmente perdido. e qual a única diferença que você tem para esses competidores principais. Para mim, a metade final define muito até o que eu vou fazer no começo, porque ele direciona muito o que o meu produto vai entregar. E aí, antes da gente entrar no formato do deck, eu queria fazer esse exercício aqui com vocês, e aí eu gostaria de bastante interação. Tem uma planilha aqui que eu vou compartilhar depois, certo? Com vocês. Primeiro, a gente vai fazer aqui um exercício em grupo e fazer juntos. E aí, eu gostaria de ver a cooperação de vocês. Eu não consigo ver a minha tela compartilhada, só me confirma, Laís, ou qualquer outra aí. Está aparecendo ainda uma planilha para vocês? Está sim, Nilfão. Ah, está. Então, eu compartilhei a minha tela toda. eu achei que tinha compartilhado só os slides. Eu trouxe essa planilha e depois eu vou passar para vocês. Eu vou compartilhar esses exercícios que a gente está fazendo. Por exemplo, eu estou pensando em montar, eu tenho uma ideia aqui, eu quero montar um produto digital. E eu sou um cara técnico, eu sou um engenheiro. Então, o que é que eu quero montar desse produto digital? Eu quero fazer um produto que me entrega as métricas de um time de performance chamado Dora, que é um instituto que o Google comprou. Esse Dora era um instituto, o Google comprou, eles lançaram um livro chamado Accelerate, que eu ainda vou comentar muito aqui no workshop sobre isso. Eu quero criar, e eles têm até um quiz aqui que eles fazem rápido. Você pode fazer o assessment de tecnologia de engenharia das métricas do seu produto. Então, eles fizeram por dez anos mais ou menos uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, e chegaram em quatro métricas principais que cobrem todo um cenário de desenvolvimento de software, que se você sabe responder e sabe como trabalhar, você eleva o seu time ao que eles chamam de um time de elite. Essa é a cerne do produto. Então, voltando aqui, eu quero fazer um produto disso, que automatiza isso, por exemplo. Eu sou engenheiro, não sei nem pensar em ideia, gente, eu só sei que eu quero fazer um Dora. Então, o que é o meu público-alvo aqui? Eu, sei lá, eu sou engenheiro, quero para outros engenheiros, então, são para teams, por exemplo, de construção de produtos digitais o que é que ele faz aí? Como eu não sei nem descrever ainda, eu vou dizer que o que é que esses teams querem medir o Dora, que são aquelas quatro métricas, né? quatro metros o Dora para elevar a elevar caramba, elevar a um patamar de elite. Ele vai entregar isso. Prodópsia é o que, então? Um produto que mede o Dora? Não sei, vou escrevendo aqui. E acompanha o time pelas quatro indicadores. Quais os benefícios que ele entrega ali? Entrega o Dora? Muitas vezes é desse nível que eu recebo, gente. Parece brincadeira, mas é produto que entrega a medição do Dora. E aí, parte da minha consultoria, geralmente, é ajudar o time a descrever isso para o empreendedor. E vocês são, imagino que vocês são os investidores que vão investir dinheiro no meu produto, né? Diferente de, bom, eu não conheço, eu só conheço o Dora, né? Então, não sei, não tem. Diferente de, pintar, medir com ferramentas open source produtos entrega, qual é o diferencial de entrega? Um modelo científico de medir. Essa é a empresa que eu quero criar, eu tive uma ideia, pô, Dora é sensacional, e como o Dora mede cientificamente, é comprovado cientificamente, se eu acompanho aquelas métricas ali, eu consigo entregar um acompanhamento e realmente dizer, a minha metodologia é dizer que o time que está usando o meu produto vai se tornar dialítico. Agora, se coloque na posição de investidores. Eu estou apresentando agora o meu deck para vocês, estou usando o template do The Crossing de casa, usando um template que funciona, que faz pensar. Vocês como investidores, me respondam. Vocês entenderam o que é que o meu produto faz? o que é que o meu produto entrega, o que é que o meu produto entrega, você coloca em uma posição de investidor, você vai colocar o seu dinheiro, o que é que o meu produto entrega, o que é que o meu produto, como é que, você é um investidor, você vai pegar um deck com essa descrição, você vai tentar imaginar que é o que todo investidor faz, como é que esse produto vai dar dinheiro lá na frente ou vai dar um growth que a outra empresa compre para você fazer um exit. E é isso que o investidor pensa, a regra do jogo é essa, eu quero fazer um exit daqui a cinco, a sete anos, na última rodada, encher o bolso de dinheiro, porque alguém, no mínimo, como o Facebook, vai comprar pelo menos a base de clientes, no mínimo. O meu Paulo, é a Cris, tudo bom? Oi? É a Cris Miura da Ponto E, tudo bom? Opa, Cris, tudo bem. Tudo a joia. Então, cara, assim, eu até entendi a lógica, pensando enquanto investidor, eu até entenderia a lógica, porque eu vi que você encaixou dentro de um formato, mas, assim, como eu não sou da área, para mim, é bem abstrato, eu não consigo tangibilizar isso, materializar, né? Ou seja, o que você falou é que se o investidor não for um cara técnico, engenheiro, inclusive, ele não vê valor nenhum nesse produto, concorda? É, quando você fala, por exemplo, diferencial, quando você chegou no diferencial, eu estava lá em cima ainda no tal do Dora, então, não adiantou muito você falar de diferencial, porque eu não entendi o que eu não sei, na verdade, eu não entendi não, você não explicou, eu não sei o que é especificamente esse conceito, então, eu parei lá atrás, então, você pode falar de vários diferenciais que eu nem vou te acompanhar, porque eu já parei lá atrás, né? Perfeito, Cris, perfeito, e assim, eu passei, eu entrevistei, e você sabe que você passou na Unimpact também, você sabe como é o processo, eu entrevistei milhares de empresas só na Unimpact, mas fora todo o trabalho que eu já venho fazendo com startups ao longo do tempo, e geralmente, em grande parte, é dos decks que eu recebo, e quando eu passo esse acesso, me respondem assim, qual o grande problema? E aí, por que eu estou puxando, eu estou dando mais ênfase nessa teoria de definir muito bem um produto, porque tecnologia é uma parada muito previsível, quando você explica o que você quer fazer, cara, tecnologia não tem discovery, gente, não tem discovery, tecnologia é engenharia pura, tem muita ciência por trás, e é muito previsível, e eu quero fazer um produto tecnológico, um produto para engenheiros, só que eu estou falando de um engenheiro para engenheiro, eu não estou dizendo o que é que esse produto entrega, você não consegue ter visualização, e por isso que eu citei, o que é que eu acho mais importante que eu tenho indicado para todo mundo, que inclusive vai direcionar, vocês vão entender que isso aqui vai direcionar muito o backlog, lá na frente que a gente vai montar nas técnicas de backlog, porque ele vai sair daqui, do diferente, ou seja, quem são os meus concorrentes? Cara, tive uma ideia muito, desculpa o latim, muito foda, de, porra, é um processo científico, se eu criar um produto, quer dizer que eu tenho a ciência por trás para mim fazer funcionar, então todo mundo vai ficar fascinado, vão jogar dinheiro, dinheiro assim na tela, jogando na minha cara, mas, se eu não sei quem faz, é aquela primeira regra que eu falei para vocês, provavelmente é uma invenção, eu vou sofrer todas as dores da invenção, é mais P&D, eu deveria estar procurando um fomento, e não um fundo de investimento, porque é um P&D, vamos fazer um, um Google super rápido aqui, bora, sei lá, eu que sou malandro, Github, será que tem alguma coisa de open source que eu posso construir por cima, eu já vou saber até quem usa, já começou a aparecer aqui algumas ferramentas, quer dizer que alguém pensou na minha ideia, a ideia funciona, primeiro passo, a ideia funciona, vou vasculhar mais um pouco aqui, porque se alguém pensou e já existe um projeto sobre open source nessa ideia, quer dizer que outras pessoas acreditaram, estão fazendo, então não é mais invenção, eu perdi um pouco das dores da invenção e já vou pegar um mercado ali que faz sentido para os investidores. eu vou fazer mais umas buscas aqui, gente, eu vou chegar, por exemplo, no, nossa, achei aqui uma empresa, olha só, uma tal de Sleuf, acho que é Sleuf que pronuncia, não sei, levantou aqui três milhões e o dólar como ele está generoso agora, está o quê? Seis reais, já desou, por volta de vinte milhões de reais aqui, numa rodada, quando foi essa rodada, foi em dois mil e vinte, quer dizer que já deve ter tido outra rodada e ele faz exatamente isso. Ele entrega um produto, ou seja, não é invenção, mercado já conhece, algum mercado já conhece e isso aqui cresce os olhos dos investidores que eu vou vender, porque, olha, tem maluco que já colocou dinheiro, então, olha só, gente, tem futuro aqui, eu faço umas buscas aqui no, nesse processo, descubro outra empresa que acabou de, de lançar também, olha só, outra empresa acabou de lançar um produto, vamos olhar aqui, já tem pricing tudo, opa, não, parece ser muito, muito early stage, quando a gente chama early stage hoje, quer dizer que ele não é tracionado, porque vai depender muito de cada fundo que tem sua definição, mas esse cara não está tracionado, tanto que ainda não tem aqui um alto atendimento muito forte, você tem que entrar em contato para validar aqui, etc., mas segundo o competidor, o negócio tem futuro, vamos voltar aqui na nossa planilha, e vamos fazer o seguinte, eu vou colocar, então, o slough, assim, aqui, e vou colocar o, o nome do, meu principal inimigo, já tenho dois inimigos, nesse mercado, então, o, diferente do slough e o ok, ou seja, o que é que o slough entrega e o que é que o ok entrega, o meu, tem que ter um mecanismo aqui que é diferente deles, vai ser só uma cópia, vai ser o 99 do Uber, eu vou ganhar no modelo comercial, vou fechar acordos mais generosos, pode ser uma estratégia também, mas vamos analisar um pouco aqui, o que é que esse ok faz? isso vocês vão ver que vai definir muito o backlog de vocês, e daqui a pouco vocês vão entender o roadmap, como é que a gente vai direcionar o roadmap desse cara aqui, então, vamos ver o que é que tem de diferente nesse cara, sei lá, vou dar uma navegada aqui, nossa, ele faz até pé sentido da parada, então, esse produto está bem avançado, descubro também que tem um, que tem um projeto, open source, acabei de mandar aqui para um amigo, e ele me mandou que a ThoughtWorks, tem um projeto, a ThoughtWorks é uma das maiores consultorias de desenvolvimento software, atua no Brasil, para quem não conhece, a ATW, é uma das maiores, e ela é uma das mais famosas do mundo, pode não ser tão maior, mas é uma das mais famosas, e aí, eles colocaram um produto open source, está no GitHub, e faz exatamente aquilo ali, nossa, entrega as quatro métricas do Dora, porque o Dora agora são cinco, quer dizer que eles estão entregando a versão do livro, que eram quatro métricas, eles entregam as quatro métricas do Dora, é um projetor open source puro, então, gente, vamos voltar aqui, eu já tenho um mercado que está aquecido, na verdade, eu achei que não tinha ninguém, e na verdade ele está aquecido, vamos voltar aqui, eu entendi, eu nem vou colocar o metric, porque ele é um projetor open source, não corre diretamente com o meu modelo comercial, o que é que o Sleuf faz? diferente do Sleuf, que entrega métricas baseados na ferramenta de e o ok vamos pegar aqui, a gente muitas vezes dá uma pescada aqui nas features, né? Então, o que é que o ok faz aqui? ele tem várias integrações, conecta ali com page 2, circuncia, e eu já eu já começo a pensar o seguinte, quem entrega métricas é Sleuf e ok, eles ambos entregam métricas baseadas nas ferramentas de release, quem Sleuf, então, os dois fazem a mesma coisa, release do time, o meu produto já vai, assim, eu posso fazer a mesma coisa, pode ser um clone, mas eu já posso, o que é que o meu produto entrega diferente deles, então? Nossa, entrega métricas baseadas na ferramenta de release, quais são as ferramentas, aí, posso citar, posso ser bem detalhista, eu posso ter na descrição do meu deck, mas as ferramentas que eles conectam aqui, aparentemente, é com o GitHub, que é a ferramenta onde você coloca o código, é o Gira, onde você mede, esse cara aqui parece ser bem mais completo, né? Porque ele conecta aqui com a ferramenta de pipeline, então, eles conectam com várias ferramentas ali, para começar a coletar, eu preciso pensar no meu produto, eu preciso pensar aqui nessa descrição, qual é o meu diferencial de inovação, muitas vezes, eu não vou ter nessa primeira edição, isso é normal, posso não ter agora, pô, uma ideia sensacional, eu sei que o mercado existe, então, na verdade, pelo menos diferenciar deles, para times de construção, de produtos digitais, que desejam, desejam atingir a excelência, se tornar de elite, e se tornar considerados como elite, vou melhorar aqui um pouco a descrição, já que é isso que o Dora promete, o produto Topps é um produto que mede, acompanha o time pelos quatro indicadores, ok, que entrega uma medição, aqui nesses dois pontos, eu preciso pensar o que é que tem diferente, daqueles competidores, o que é que eu posso fazer ali de diferente, pô, eles conectam nas ferramentas, e consegue tirar todas as métricas, que o Dora me dá, deixa eu pensar aqui, o que é que eu posso entregar, para um cliente que vai usar o meu produto, o que eles não fazem então, bom, quando você vai lá no Dora, na teoria do Instituto, ele não é só sobre métricas, ele tem uma série de, ele tem uma série de padrões aqui, de atividades, deixa eu dar um zoom aqui, se alguém não estiver vendo, ele tem uma série aqui de ferramentas e teorias, desde a construção de teams, ao modelo de entrega, ao modelo de cultura, o livro fala de diversidade, fala de uma série de coisas, posso pegar e fazer mais do que o que eles fazem ali, e mais do que as métricas, como eu não sei muito bem o que fazer, ainda, eu vou escolher um desses temas, por exemplo, se ele entregar mais do que o que faz ali, já é mais do que as minhas concorrentes, então, vamos pensar aqui de novo, para times de construção de produtos digitais, que desejam atingir a excelência, e se tornar considerados como elite, Produdops, que é o nome do produto que eu criei, sou super criativo, Produdops é um produto que mede e acompanha o time, pelos quatro indicadores, mede e acompanha o time, ainda não sei como, é um produto que mede e acompanha o time, é um produto que mede e acompanha o time, que tive uma grande ideia, o meu produto vai ser o seguinte, ele vai preparar, além de dar os quatro indicadores, ele vai atacar o tema de team building, o tema de team building, e de ajuste ao negócio, ou seja, o meu time vai entregar que acompanha o time, o Produtops é um produto que mede e acompanha o time, que equilibra o esforço, equilíbrio e esforço em vou colocar um linguajar ainda um pouco técnico, só para colocar aqui, que equilibre o esforço em suas cadências, diferente da Sleuf e OK, que entregam métricas baseadas na ferramenta de release, e Produtops entrega um modelo de performance do time, entrega um modelo de performance do time, como é que se chama? É aquele performance do time nos pilares, capabilities, não, não, peraí, nos pilares de observabilidade, aqui, desculpa, entrega um modelo de performance equilibrado, equilibrado, modelo de performance do time, modelos de performance do time, equilibrados entre os pilares de observabilidade e delivery. passo esse treinamento todo dia e esqueço. Bom, está bonito, está perfeito? Ainda não, mas eu já montei um deck, eu já montei a visão para começar a montar o deck do meu produto, onde já me direciona o que é que eu tenho que construir, o que é que eu tenho que fazer diferente dos meus concorrentes, então não está bonito ainda, essa não seria a versão que eu entregaria ainda para os investidores, mas já está muito mais claro o que eu preciso construir. Então, Milfom, uma dúvida, quando a gente faz essa construção, a gente deve focar nos atributos do produto que a gente quer, então a gente, ah, eu vou olhar o mercado e vou fazer o negócio melhor que existir, ou a gente deve entender com bastante detalhe qual que é a dor da pessoa ou da persona que a gente está desenvolvendo e aí, com base nisso, desenvolver o produto ou as funcionalidades. Então, Dave, excelente pergunta. Nesse momento, imagina, eu estou seguindo uma sequência lógica desde a ação, certo? Eu não tenho produto ainda, eu só tenho ideia. Nesse momento, tem uma descoberta tão grande que, assim, eu tentar fazer uma cobertura do que realmente é a dor da pessoa eu vou cair em várias armadilhas que o empreendedor serial não cai mais, que é o seguinte, eu não vou ouvir essa pessoa. É um dos erros clássicos de quem está criando ainda um produto a partir de uma ideia, porque ela nem sabe explicar o que quer, ela não sabe explicar como é o formato, senão ela criava o produto, ela não precisava de você. Então, é a mesma coisa que eu falo para os meus times de desenvolvimento, quando ele chega dizendo que o cliente não sabe o que quer. O cliente sabe o que quer, ele não tem abstração de como te responder, vai ser um dinheiro e um esforço gasto desproporcional ao você começar a implementar, porque ter uma ideia não significa nada, eu só me divirto quando alguém chega com ideia pedindo para eu assinar um NDA, porque não significa nada. E se essa ideia não tiver já uma implementação, pelo contrário, você cai naquele problema da invenção, então, eu não quero trabalhar com invenção, eu quero trabalhar com inovação, senão aí é outra teoria, um outro material para trabalhar com P&D. Então, na invenção, por que eu reforcei esse ponto aqui, eu estou gastando energia na visão? Esse cara aqui já direcionou aonde é que eu vou focar o meu roadmap, eu não sei ainda, não sei com precisão a dor de um time de produtos digitais. Por exemplo, o meu case aqui, eu peguei entre vários exemplos que eu recebo, imagina, eu sou um engenheiro, eu recebo essa mesma versão no olhar de uma pessoa de RH. Você imagina a minha ignorância sobre processos de RH. Recebo essa mesma versão no olhar de uma pessoa de contabilidade. Você imagina a minha grande ignorância de contabilidade. Então, eu peguei um case aqui que representa muito bem vários tipos de produtos que chegam, onde você vê claramente que a pessoa não sabe ainda equilibrar persona, mercado naquela ideia. Então, o que é que eu recomendo aqui? Chega nesse nível, ele não está perfeito ainda, olha os concorrentes, é aquela regrinha, se não tem concorrente, é invenção pura que você está fazendo. Se tem concorrente, o que é que eles entregam? Aí você, tem um if aqui para você decidir, pô, já existe concorrente, já tem até gente bem avançada, tem gente que recebeu dinheiro, é um mercado ainda pequeno, não é conhecido, eu sei, porque eu sou da área, mas o que é que, aí eu tenho uma bifurcação aqui, eu vou, por enquanto, que eu não sei muito bem como resolver o problema do cliente, eu vou entregar a mesma coisa que eles fazem e eu ganhar no modelo comercial, é uma opção, não critico isso, só que o investidor vai olhar e não vai ter aquele múltiplo gostoso que ele vai aplicar, dificilmente o empreendedor vai dar um múltiplo acima de três, de quatro, vai cair muito no contábil da coisa porque você está vendendo um modelo comercial e não um produto digital, o que eu faço e eu ajudo as empresas a fazer é pensar nisso, tá, você sabe o que é o Dora, você é o especialista nisso, eu não faço ideia do que é, você encontrou dois concorrentes fortes pelo que você percebeu, que já estão com um produto lá na frente, bem avançado, esses caras, eles estão entregando exatamente o que o Dora entrega, você consegue pensar no que você vai entregar mais agora, não precisa ser a solução definitiva porque você vai fazer o solution fit disso, será que as empresas só querem o Dora, a sua ideia vai morrer na primeira interação, as empresas vão aceitar aquele outro assunto que está fora das métricas, é o que eu estou propondo, aí eu vou começar, eu já tenho uma ideia, ajustei a ideia, ideia sem implementação não serve para nada, não serve para nada, não vale nem o papo, então, por isso, equilibrei aqui, montei o meu deck inicial, bom, eu já consigo entender mais ou menos o valor, ele é um rabisco, ainda não é o final, porque, tipo, para times de construção de produtos digitais, não está muito claro ainda isso aqui, mas eu sei, já endereci a persona, eu sei quem eu vou formar, squads de multidisciplinares, etc, que desejam atingir a excelência e se tornar considerado de elite, todo time quer midi-performance, prodopes médio, pá, 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 equilibra, a, que equilibra o esforço em suas cadências de entrega, então, uma coisa muito específica daquela persona, e diferente dos Leofi ou o que que fazem só aquilo, o meu prodopes vai fazer esse um pouco mais, um modelo de performance do time equilibrado entre os pilares de observabilidade e delivery, que é o que os outros não fazem. É só um rabisco, ainda não está bom ainda para levar para o investidor, mas vamos voltar agora aqui, eu quis gastar um pouco nesse tema, porque esse cara aqui vai direcionar muito, nessa sequência que eu estou mostrando para vocês, o empreendedor visual, o empreendedor serial, ele é muito de já visualizar por ter abstração, ele passou isso lá atrás, o que é que acontece? Na nossa primeira, na nossa primeira experiência como empreendedor, a gente não tem uma capacidade muito forte de abstrações, porque não tem a vivência, não tem o empírico, eu estou atendendo, por exemplo, uma gigante, uma startup gigante agora, que todos os founders são, desculpem o latim novamente, uns putas executivos, por um cara de grandes empresas, mas todos eles são júniors em empreendedorismo, é a primeira experiência e os caras cresceram muito até pelo know-how e network que eles atingiram como grandes executivos, só que como empreendedores é outra trajetória, e muitos aqui que já tomam o seu produto lá na frente entendem perfeitamente o que eu estou falando, que é outro path, é outra jornada. Então, eu gastei um pouco aqui para entrar realmente no formato do Produtec que vocês vão começar a montar, e isso vai direcionar muito o roadmap ali no final desse Produtec. Bom, mais um pouquinho de teoria super rápida aqui, eu estou trazendo para vocês a gestão de produtos clássica, não tem invenção nenhuma aqui, zero invenção, todo material de mercado, que divide ali em dois grandes grupos de atividades, todo o Discovery que vocês vão fazer e todas as entregas a partir daquele Discovery, e isso é contínuo, é um processo que não tem mais fases, ele é contínuo em todo momento. O que é que eu chamo de Prodops, que vem do Produtops, é porque esse delivery para um time de produto de implementação, quem vai implementar o time de engenharia daquele produto ou o time de tecnologia da sua empresa, delivery tem outro significado, então a gente chama muitas vezes isso de Prodops, e eu chamo de Prodops por um simples fator, essas são as disciplinas que o seu time vai fazer, você não precisa nem entender o que cada uma delas faz, só que o que todo time erra e o empreendedor serial ele aprende, é que não existe mais esse equilíbrio de fases como se faziam lá atrás, você tem que ter na construção direta um equilíbrio entre todos esses artefatos, todas essas práticas, isso quer dizer o seguinte, coisas que parecem não fazer sentido, mas que o seu time de engenharia tem que aprender, como trazer o teste e o deploy para frente desde o D0, no novo modelo de desenvolver software, é a raiz do sucesso, então por exemplo, vocês vão chegar no time de tecnologia dos seus produtos e vão pedir o ambiente de produção da feature que vocês pediram agora, ou que vocês estão começando ou que vocês vão, já existe, vai introduzir num sistema que já existe, ele vai dizer que vai entregar aquilo depois que construir tudo, só que como é que o empreendedor hoje faz? Ele já cria, aí tem conceitos aqui que a gente pode estender depois do workshop, e eu posso discutir com vocês, fake features, feature flag, até um, principalmente o conceito de fake feature ele é bem interessante, vou contar um exemplo aqui para vocês, quando eu estava atendendo a CVC há uns anos atrás, o pessoal de Omnichannel queria criar uma funcionalidade no CVC online, que era, toda vez que a pessoa fosse sair do site, eles desenharam uma funcionalidade que deveria carregar toda a lista dos vendedores, primeiro localizar a pessoa, aonde ela está, estou em Fortaleza, trazer todas as lojas próximas de um raio de cinco quilômetros, trazer toda a lista dos vendedores, ordenar pelo melhor comissionamento, desenharam isso tudo bonito, no papel, chamaram design, fizeram uma parada, chegaram para a gente implementar o time de produtos que estava começando a organizar o roadmap do CVC online, e aí o que a gente propôs, olha, vocês estão propondo fazer um desenvolvimento aqui, no mínimo, só pelas telas que vocês estão apresentando, entre oito e doze meses, é um produto já bem, vocês estão trazendo uma ideia de um produto que eu nem sei se vai vingar, é o que as pessoas querem fazer? Como é que eu consigo validar? Ah, mas a gente acha que funciona porque algumas pessoas já disseram na loja que tentaram online, aí vem aquelas opiniões, que alguém acha que vai funcionar, o que a gente fez? O que é que nós propomos? Vamos fazer uma fake feature? Eu vou fazer uma telinha, parecido com isso que você me pediu, só que eu não vou localizar a pessoa, eu não vou integrar com o nosso back office, na hora que ela for sair do navegador, eu vou pegar o evento lá e vou jogar um informe, que eu vou construir aqui, super burro, mas eles não vão saber, onde ela vai deixar o nome do telefone e o e-mail, eu já tenho a proposta ali porque ela acabou de pesquisar e montar e eu vou mandar isso por e-mail para uma central, tinha um teleatendimento lá, inclusive vendia, para a central de teleatendimento, o pessoal vai triar e vai ligar para os vendedores. Vamos medir isso, primeiro para ver se tem engajamento, fizemos a fake feature um dia e meio, vamos assim dizer, entre colocar no ar, enfim, e colocar no ar. As pessoas começaram a responder. Então, teve um bom engajamento, entre aspas. Vamos dizer, a gente recebeu 200 pedidos de solicitação, que queria falar com o vendedor e não tinha dado o nome de vendedor, nada, a pessoa colocava os dados, fingia, estamos localizando o vendedor, ele te ligará em breve, fingia que tinha alguma coisa automatizada. A gente levou esse reporte para o time. faz sentido essa fake feature? Olha só, a gente fez uma fake feature, talvez não está melhor a UX, mas em termos estatísticos, nós tivemos um engajamento aqui de 0,1% das montagens de pacote. Vocês querem levar esse projeto para frente? Dá para ter uma abstração agora? Naquele momento, aposentaram o projeto, colocaram na gaveta, vamos discutir um pouco mais lá na frente quando avançaram o Omnichain. Se eu já tivesse todas as lojas e o online integrado, que na época não tinha, não sei como está hoje, mas na época não tinha, estou falando 2000 e... Isso foi começo de 2018, não eram integrados, até pelo modelo de franquia, que são modelos comerciais totalmente diferentes, não fazia o menor sentido eu começar a desenvolver um produto onde eu não testei. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? É que tem uma série de atividades que só quando você é serial, você já amargou isso, está gravado na sua alma. Então, todos aqueles processos que o seu time quer fazer, igual um time bem estabelecido, uma empresa madura de um produto grande, não funciona para a startup. E aí, isso eu chamo de Prodops, que é equilibrar práticas de observability com práticas de delivery, que eu vou explicar com calma para vocês. a gente tem um tempinho, mas vamos avançar. E o Prodops, que eu defino, nada mais é do que fazer esse equilíbrio entre observabilidade e delivery. Depois vocês leem isso aí com calma. O formato do Produtback, e aí o que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje, é paralelo a toda a fase de discovery que vocês vão criar, vão desenvolver, vocês vão estabelecer quais são os OKAs do produto de vocês, daqueles quatro pilares que eu comentei, a gente vai montar uma dashboard que vai encontrar o resultado do que vocês querem atingir, vou montar os projetos para implementar, e aí praticamente eu tenho o roadmap do que fazer. Observem que a visão lá em cima foi o primeiro exercício que eu fiz no discovery, ele alimentou já a estratégia do meu produto, ele já direciona em muito o que eu preciso atingir no roadmap, ele direciona em muito os OKAs, se eu voltar só um pouco aqui, aliás, não é nem aqui, é no, observe que eu já pensei no que é que ele vai fazer um pouco de diferença, eu já meio que apontei, olha, roadmap, OKA, etc., e métricas, eu quero medir aquilo ali, o meu produto ele só vai ser suficiente se eu entregar esse equilíbrio entre os pilares de observabilidade e delivery para, diferente do Sleofio, OK, e eu tenho que medir isso, então ele já deu um guia ali do que a gente precisa fazer. Milfão, posso me dar uma pergunta? Pode sim. Quando você fala dessa divisão para os OKRs do produto, você está dizendo que no OKR eu vou estabelecer indicadores e objetivos e resultados chaves pensando no roadmap, por exemplo, o anual ali, então eu vou olhar para o time, eu vou olhar para a parte de tecnologia, é nesse ponto que você está falando, essa parte que só não ficou clara para mim. Tá, a gente vai já explorar o OKR um pouco mais, mas... Ah, perfeito, perfeito. Mas na exploração do OKR, você vai ter coisas que são específicas em cada um desses pilares, só que esses OKRs, eles precisam convergir para um ponto, porque se tiver um OKR de tecnologia que aponta sua agenda para um lado e um OKR de cliente que aponta para outro, você fez um planejamento que você só vai se ferrar, não vai entregar valor nenhum para nenhum dos dois lados. Então, observa como as coisas elas se ligam e por isso que eu gastei um pouco mais de energia ali na visão tentando identificar o que é que o meu produto vai fazer diferente, qual é a inovação, tentando fugir de invenção, diferente dos meus principais concorrentes, aqueles que eu vou enfrentar agora, ele já vai influenciar nos OKRs desses quatro pilares que vão cair numa dashboard que eu vou montar com vocês. Então, toda essa análise ela é muito equilibrada, você tem que, uma coisa vai influenciar na outra e outra coisa, não é fase mais. Você vai ter que voltar lá para a visão, mudar um pouco, você vai implementar, vai fazer uma entrega, isso não funcionou, vamos para a prancheta de novo. Então, vida de startup é sofrimento, não tem dinheiro para gastar não. Tem que interagir. Bom, eu saltei alguma coisa aqui, ah não, falei do... Esse é o formato que a gente vai montar aqui, certo? Ele tem algumas cerimônias que eu quero passar para vocês assim de exemplo que eu uso até chegar nos projetos que a gente vai montar e a gente vai listar juntos e dos projetos, quando for chegar no Roadmap, já vai estar meio caminho andado. Bom, aí é onde está outro ponto, como eu falei agora há pouco, startup não tem dinheiro para gastar à vontade como uma CVC que eu citei a Vivarese. Pô, o ano que eu entrei na Vivarese tinha acabado de torrar um bilhão em tecnologia, tinha 1.500 pessoas só em tecnologia, isso são dados públicos, até porque é uma empresa de capital aberto. Então, não estou contando nenhum segredo aqui para vocês. Vocês não têm um bilhão para gastar, então não pode gastar em tudo, tem que escolher muito equilibrado aonde vai gastar. E isso, a maturidade do seu negócio, ela tem que andar muito colada com a maturidade do seu produto. E aí, a história do oceano azul, o oceano vermelho, você quer, fugir da invenção, porque é outra literatura, vocês não deveriam nem estar aqui nesse workshop, vocês deveriam estar estudando edital do governo, pedir fomento no BNDES, etc., é outro ponto. Então, a gente vai fugir em 50% da literatura e nós vamos focar nos outros 50% no oceano azul. se for para fazer um modelo comercial igual do Uber, eu estou no oceano vermelhíssimo, onde eu vou ter que ralar no comercial, minha tecnologia não tem muito o que fazer aqui. Para o oceano azul, eu preciso equilibrar muito, aqui eu não sei, eu não estou com a lista de vocês aqui, gente, eu não peguei antes e não sei a maturidade dos estágios de tecnologia, então eu vou tentar equilibrar no discurso aqui que caiba todo mundo, ideação, operação, etc. Você tem essa literatura de acompanhamento na escala do meio ali, você tem as fases da sua empresa e abaixo você tem as fases do seu produto. Uma empresa como a CVC que eu citei, que tem dinheiro infinito, entre aspas, ela pode olhar para isso aqui e todo o produto dela já começar como um produto scale-up, um produto que já tem, que não precisa validar clientes, nem mercado. Só que startup, ela não dá para gastar dessa forma, então a gente equilibra aqui em dois conjuntos grandes de práticas. Uma empresa que ela está no modelo de ideação e operação ou pré-operação, ou pelo menos nos momentos e estágios de operação, você precisa ter uma frequência muito alta de entrega para validar e ter feedback constante se aquilo está resolvendo um problema do seu cliente. Então se você está em ideação, e você está em operação, o seu momento de produto é um solution fit ou um problem fit, você está resolvendo uma dor de alguém, aquela velha história de tentar ver se isso aqui vai agradar alguém. Você precisa de uma frequência, a gente chama isso de delivery, você precisa de entregas frequentes. Então todo o dinheiro que eu vou gastar agora aqui vai ser muito mais forte nesse pilar. Então existe uma série de métricas que eu quero mostrar para vocês e uma série de atividades que vocês não precisam fazer um mestrado para entender, mas vocês precisam ter alguns gatilhos que vão ajudar de como acompanhar. Então essas práticas aqui elas estão agrupadas em algumas dessas fases, aí sim aqui é fase, você faz um planning do seu software, você faz a entrega que é a construção dele e você coloca em produção. Existem algumas métricas e eu vou dar um diagrama depois para vocês que você consegue fechar esse circuito. Uma métrica anula a outra. Uma métrica consegue dizer e as quatro juntos ou as cinco juntos elas dizem se o seu time tem qualidade ou não. A maioria das vezes a gente não mede, o empreendedor nem sabe que elas existem, mas vai ser o gatilho para vocês e bem-vindos e se audora. É um processo científico e eu explico um pouco mais lá na frente. Se você tem um produto que já está em operação e você vai para uma fase de tração você precisa urgente para tudo que você está fazendo em investimento de engenharia e você precisa focar em ter uma extrema observabilidade. Você precisa entender exatamente o que está acontecendo com o seu software. Eu chego em toda infraestrutura de uma CVC, de uma via, toda vida que eu chego eu digo o que vocês têm de métrica? Os caras têm tudo, tudo, tudo. Três, quatro ferramentas que fazem a mesma coisa medindo e cobrindo tudo. Só que quem observa aquelas métricas? O que é que aquelas métricas entregam? Sérias perguntas que eu faço e ninguém nunca sabe responder. Porque a métrica por si só ela não entrega nada, ela não serve para nada a métrica por si só se você não tem uma estratégia. Quando você monta a estratégia e decide o que vai medir você sabe exatamente onde colocar a métrica. Existem várias métricas já padronizadas, isso é muito previsível. Só que se você tentar metrificar tudo, você não vai entregar nada. Esse é um problema que todo mundo cai. Então tem esse equilíbrio que a gente vai trabalhar. Quando o software vai para a operação, que ele vai para a produção, você precisa entender exatamente o que é que está acontecendo, qual o incidente que aconteceu, qual o tempo que aquele serviço leva em média para voltar, qual o tempo que o seu time recebe a notificação que aconteceu o problema, quanto tempo eles levaram. Então todas essas métricas em produção é uma outra ciência que muitas vezes o empreendedor ele não olha para isso até porque ele não sabe que existe. Eu vou trazer um calor muito forte aqui nesse workshop é que eu quero que vocês saiam pelo menos com essa insatisfação de que não sabe nada sobre isso, que ele existe e ele é mais importante para você que já tem uma operação. aqui você pode até cancelar fazer deploy você precisa primeiro antes de tudo instrumentar e observar aí eu vou passar algumas dicas aqui de observabilidade de como você consegue com algumas poucas métricas também entender todo o circuito do seu software em operação. Bom, e aí entrando justamente naquele assunto de de OKR eu trago um tema também muito forte que o criador do cambão David ele tem ele tem um curso especificamente sobre isso que é o fit for purpose fit for purpose que ele ajustar pelo propósito do seu cliente eu trouxe algumas técnicas aqui que tem feito que tem passado lá fora quero mostrar algumas para vocês vai estar nessa planilha que eu vou compartilhar com vocês primeira coisa que eu faço e eu pergunto e quase ninguém tem principalmente para quem tem software já pronto isso é crucial cadê o desenho da jornada do seu cliente me dá o desenho como é que ele funciona eu quero ver isso visual e o seu time precisa ter isso visual guarda esse ponto aqui por incrível que pareça isso aqui vai ajudar na infra o Google chama isso de micro moments de micro momentos tem toda uma teoria por trás disso aí cada ponto desse na jornada se você reparar nesse gráfico cada ponto desse ele tem pessoas que atendem e são momentos do cliente como o cliente interage com o seu negócio seu serviço o seu produto cada ponto desse ele tem uma automatização ele tem um self service ou seja o cliente pode ser atendido sem ninguém ele pode ter pessoas ou tem pessoas naquele ponto e quando você não tem a clareza desse momento aqui dos pontos de contato ou de controle ou como o Google chama de micro momentos você não consegue perceber onde é que está vazando esforço da sua equipe guarda esse ponto aqui ele vai nos ajudar no seguinte não sei se vocês conhecem o conceito do Nil Pareto que é o 80-20 de 80-20 que dá 64-4 e 80-20 80-20 80-20 dá 51 64-4 51 quando você decompõe 80-20 de 80-20 até no final da 51 isso quer dizer que uma atividade que ela vai passar na frente no seu world map ela representa 50% do resultado que você vai ter e geralmente é isso e por que o Nil Pareto faz tanto sucesso não sei se todo mundo conhece mas tem um cara chamado Golden Ratio o chat aqui não está funcionando para mim eu coloquei até no chat que é uma métrica científica uma métrica matemática que ele demonstra que tem um cálculo para chegar naquele naquele Ratio que ele casa muito bem com 51 e ele explica geralmente os seus problemas o seu problema principal e aí eu eu convido a quem já tem operação fazer o seguinte exercício vai no seu atendimento classifica todos os chamados que você tem e observa vai estar muito próximo a 50% o principal chamado é sempre assim por volta de 50% 50% dos chamados do seu atendimento são o mesmo problema vão estar na mesma fonte ou na mesma categoria então quando você vai aqui para o Nilpareto quer dizer que eu vou dar uma lupa naquela jornada que eu desenhei em um daqueles pontos específicos que um desses pontos aqui ele representa 50% de resultado que geralmente é o que o cliente mais cobra é o que o cliente como tem mais chamados é o que o cliente mais usa que é o que mais usa é a dor real dele aí volto lá naquela pergunta do Dave como é que eu sei isso eu só sei quando tem um sistema em operação é impossível nunca vi na história um sistema você descobrir qual é a real dor do seu cliente se aquele sistema não está em operação as pessoas não estão usando e não tem reclamação é impossível um sistema que não vai ter reclamação que não vai ter erro então é nesse momento que você vai descobrir olha o quanto a gente rodou para descobrir aonde é que está o diferencial onde é que vai estar realmente a força do seu sistema do seu produto então tem só mais um ponto para a gente ir para o exercício seguinte que é como eu vou agora montar a estratégia o que é que eu quero aqui com esse discurso que eu estou falando para vocês aquilo que eu falei eu tenho uma escala de SaaS por que SaaS se tornou tão importante e tão forte porque ele é muito barato para escalar então para um investidor quanto mais SaaS for o seu sistema melhor vai ser o seu produto ou seja ele vai ser mais barato para escalar e o meu exit vai ser mais vai ter um sucesso maior então isso já vai estar na cabeça do investidor o empreendedor serial já aprendeu quanto mais ele tiver self-service quanto mais ele for automatizado menos pessoas eu preciso para operar e aí é um equilíbrio natural eu consigo expandir ir para outras cidades ir para outros estados ir para outros países sem aumentar o meu time e isso vai vai crescer o famosinho múltiplo então essa escala de SaaS é o que a gente quer atingir e aí como é que eu eu faço um exercício agora com vocês que eu vou fazer um gouge aqui um termômetro um escala um medidor de o quão SaaS é o meu é o meu produto vamos um exemplo aqui bem bem bobo mas qual é a ideia a gente vai ter um termômetro aqui aí vocês mudam pelo a jornada de vocês qual é a ideia aqui certo eu vou dar uma pontuação e eu vou plotar a minha jornada aquela ideia que eu fiz inicialmente esse desenho aqui eu vou pegar cada um desses pontos e vou jogar numa matriz vou jogar numa tabela e aí eu vou aqui eu já peguei a minha jornada lá então tem um serviço que eu tenho a seguinte jornada o cliente entra assim no meu serviço começa a configurar a configurar a conta dele cadastra o produto se ele quiser já cancelar ou seja cancelar o serviço ele faz ali faz o estorno etc aí o meu serviço tem uma notificação automatizada ali de 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 problemas o cliente consegue acompanhar o cliente consegue acompanhar a operação com detalhes do meu serviço equipe de venda opa tem um comentário ali assim vamos disponibilizar vou passar essa planilha para vocês é só um exemplo aqui de de como operar é então eu ou seja eu coloquei todo o meu processo ali da minha jornada do meu produto eu coloquei na planilha e vou dar uma pontuação no que ele é automatizado e aqui eu vou dizer e aí eu vou adotar a metade ou entre 60% entre 50 e 60% por parcial ou seja se ele já for automatizado ele ele vai ter a metade da pontuação eu divido isso aqui para caber em 100 né ou seja qual o peso desses serviços onde o somatório deles é o 100% que o meu software entrega e eu vou dar uma pontuação aqui maior para aquilo que entrega mais valor para o meu cliente no primeiro momento um software que eu vou colocar agora em produção é chutão não tem muito é meu feeling aí aquele exercício que eu falei para vocês pegam os incidentes que o seu software tem hoje então esse software aqui está em operação classifica eles os incidentes por essa jornada por exemplo e aí na minha jornada foi o que eu descobri acabei de fazer esse exercício com o meu setor de atendimento eu descobri que todos os incidentes todos os tickets são abertos seja ligação chat etc são dessas desses dois micro momentos da jornada eles representam os dois mas os dois juntos representam uns 50% só esses dois então já deu um peso aqui de 25% coloquei o parcial aqui como eles são altos de 15% mais ou menos e aí distribuí pelo a minha central de atendimento é uma das formas de fazer você pode fazer no chutômetro pode fazer com entrevista entrevista dos seus usuários só que eu não acredito nas entrevistas por quê? por mais que ela tenha uma validade estatística e científica ela tem um viés de quem está sendo entrevistado muitas vezes a gente quer uma coisa e age diferente então por exemplo o exercício que eu recomendo para quem já tem produto é consulta a sua área de atendimento as pessoas que estão na operação elas vão saber dizer que é onde é que está o calo e aí eu fiz esse exercício e descobri aqui que esses dois juntos representam 50% aqui do lado eu vou colocar o que é que eu tenho automatizado no meu sistema isso quer dizer automatizado não é só que tem software para fazer isso não é que não depende de gente o meu software está no bem no começo então é minha equipe comercial que implanta no cliente etc e eu foquei muito em entregar essa parte aqui que é a parte de operação ok e eu coloco aqui a pontuação 510 0510 do que é que está automatizado de cara eu tenho uma pontuação baixíssima naquela escala de SASE que eu falei para vocês para eu estar perto do bom eu estou longe então o que é que acontece aqui o que é que isso significa que o meu produto é um serviço na verdade eu não tenho um produto ainda digital eu tenho um serviço isso por exemplo no Vale você não receberia a primeira diligência para para você conseguir apresentar o seu pitch você já seria desclassificado aqui no Brasil tem pouca gente fazendo esse tipo de diligência então você ainda consegue avançar muito com o serviço ao invés de ter um produto mas isso aqui já está parte do final que eu estou passando para vocês vai ser um exercício fundamental para vocês direcionarem o backlog de vocês para onde vocês tem que mover um roadmap e o backlog eu cheguei à conclusão que o meu produto está baixíssimo em automatização os dois pontos principais que representam já 50% do do meu software do que ele entrega para o meu cliente eu tenho um deles que ele tem zero automatização ou seja eu dependo de pessoas para entregar experiência para o meu cliente de cara eu tenho já dois pontos aqui para coordenar para direcionar o meu roadmap de cara e aí eu vou pensar desses dois aqui o que é que vai me entregar mais valor eu por exemplo pessoalmente sempre pegaria já o primeiro aqui porque esse segundo já está bem encaminhado o primeiro está zero eu já posso trabalhar na versão dele para automatizar totalmente o processo então esse exercício que eu passei para vocês é um exercício para vocês se eu não sei ainda o que fazer mas eu já tenho um software em operação eu posso ir no atendimento e pegar o peso o que ninguém reclama ninguém usa o que é mais reclamado é o que o cliente mais usa e tem mais peso para ele se você resolve aquilo você resolve a vida do seu cliente é uma regra que pode ser boba mas é o que tem funcionado em todas as empresas onde a gente ataca aonde automatizar aonde transformar ela num sazo de verdade quando eu tenho isso eu vou criar os objetivos da minha empresa e aí tem toda uma literatura de okias não dá tempo para a gente fazer nada muito rebuscado eu já vou dar um exemplo na planilha para vocês eu já defini alguns okias ali nessa planilha que eu vou mandar aqui para vocês tem os okias de exemplo certo para vocês verem não dá tempo para a gente fazer nenhum exercício muito rebuscado a única coisa que eu quero acrescentar aqui do okia que eu faço o seguinte e a gente poderia até fazer até um outro workshop só sobre okia um outro workshop só sobre okia super importantes eu vou colocar aqui uma pessoa inútil me desculpa me perdoa mas está vazando o áudio para mim que eu sempre eu sempre atrelo aos okias primeiro os okias eles sempre trabalham juntos eles entregam a mesma agenda a partir do momento que eu tenho já um objetivo de roadmap inicial eu preciso chegar lá é o que a gente vai ver nos dois slides mais à frente eu defino uma estrela do norte uma north star os okias nascem dela quando esses okias são montados eu tenho KPIs clássicos de mercado e de engenharia que eu monto três camadas uma de negócio puro ou seja entrega funcionalidade puro uma entregadora que são aquelas métricas que eu falei e os KPIs de engenharia que é disponibilidade tempo de atendimento etc vou passar isso aí mais na frente eu explico um pouco bom e aí como é que a gente vai fazer dado que eu cheguei agora já sei qual é a funcionalidade do meu produto que mais me dá dor de cabeça vou trabalhar nela já sei com a visão do meu produto que é que o meu produto tem que fazer diferencial eu preciso partir de um ponto se eu estou em ideação é aquela coisa eu tenho que colocar no mercado o mais rápido possível vai ter muito feeling e começar a iterar se eu já estou em operação eu já tenho uma certa tecnologia onde eu vou medir o modelo de maturidade em algumas capacidades é equilibrada naquele momento da empresa como eu falei se a empresa ela está aqui está uma versão mais simplificada certo bom gente esse vídeo vai ser mandado para vocês certo então fique à vontade eu sei que a gente já está perto do final está já acabando aqui mas esse vídeo vai completo para todo mundo então fique à vontade aqui está uma versão simplificada do que vai na planilha para vocês é só para entender o seguinte lembram que a gente identificou o momento da empresa lá atrás se ela está em operação para frente eu vou em ter pilares de observabilidade são pilares ali que eu estou chamando de disponibilidade uma versão um pouco mais antiga essa aqui se ela é mais ideação são pilares de entrega no que está ali como continuous delivery vocês vão receber uma planilha que está pequena aqui porque é grande mesmo que está um pouco mais completa a gente divide muitas capabilities você não precisa entender cada capability você vai discutir com o seu pessoal de TI com o seu pessoal de tecnologia e visualmente você vai entender a maturidade de como está a sua tecnologia atual então se eu já escolhi vamos voltar aqui se eu já escolhi qual é a funcionalidade que eu vou atacar agora eu já sei para onde o sistema tem que ir eu já escolhi a que eu vou atacar no roadmap próxima coisa que eu faço é com a maturidade do software que aquela funcionalidade responde tem nesse momento equilibrado com o momento do meu produto ou é delivery ou é observability eu já sei exatamente aonde eu gastar dinheiro aonde eu vou colocar dinheiro porque eu já vou discutir com o meu time de tecnologia por exemplo a minha empresa ela está em operação então eu vou discutir sobre maturidade e observability nos pilares que entregam mais valor para aquela funcionalidade principal então você consegue direcionar e quando for montar um roadmap você já tem aqui todos os subsídios para conversar com o time de tecnologia e ser muito assertivo dificilmente você vai errar muito você pode errar mas o erro muito controlado você consegue mudar um roadmap e voltar muito rápido porque você já está muito assertivo você está direcionado para onde tem que ir e aí quando você vai montar aqui o seu roadmap equilibrando esse esforço de discovery e delivery o que é que eu recomendo você montar uma dashboard de confiança é aqui que vai dizer se você continua se você está bom está ruim ou deve piorar quando você vai montar essa dashboard geralmente são três camadas como eu falei você escolhe uma ou duas métricas que a gente chama de North Star são métricas estrela do norte essas métricas são em cima daquela funcionalidade então imagina o seguinte vamos voltar aqui um pouco qual foi a funcionalidade que eu resolvi ali o cliente consegue acompanhar com detalhes um incidente como é que eu começo isso aqui o que é acompanhar com detalhes um incidente é uma taxa de notificações do cliente qual métrica eu vou fazer eu vou montar que eu vou acompanhar que eu digo que essa funcionalidade ela vai ser acompanhada essa métrica vai virar a estrela do norte porque ela vai acompanhar a funcionalidade especificamente na segunda e terceira camada a segunda é de produtos digitais são o Dora que eu vou mostrar para vocês e a terceira é de infraestrutura própria que é mais para o time de infraestrutura saber aonde atacar só que você tem três camadas aqui onde você bate o olho você sabe quem deve agir é o negócio é o time de desenvolvimento ou é a infraestrutura de um dashboard só o que é que acontece imagina que você está gastando dinheiro no Facebook em campanha ou no Instagram deu um problema de indisponibilidade não está rendendo a campanha você investiu aí 50 mil reais em Facebook não está rendendo onde está o problema é indisponibilidade o software não está aguentando em latência por exemplo é problema de produto ou seja alguma das métricas que a gente vai acompanhar na camada de produto ou é um modelo exatamente de operação você está investindo em propaganda errada você nunca sabe responder isso nem grandes empresas sabem responder em qual camada está o problema no seu produto então essa das coisas que é para você ajudar a bater o olho tirar o pé de investimento investir em alguma coisa etc quando você tem isso você chegou nesse ponto aqui você vai só refinar o seu backlog porque você já tem um cheiro dos projetos que precisam e aí na planilha que eu vou mandar para vocês tem lá já alguns projetos já já tem a lista aqui não a lista de alguns projetos que vocês vão fazer com base e um modelo classificatório e você só vai refinar o backlog quando chega aqui você tem várias literaturas ali de refinamento de backlog então um dos formatos que eu gosto de fazer é o que a gente chama de um roadmap baseado em temas eu vou resolver um tema por vez porque eu meço esse tema isolado eu uso um processo científico de isolar para medir só o efeito daquela única mudança e consigo saber se ele avançou ou não é um dos formatos que eu gosto de organizar aqui o roadmap eu pego um tema de cada vez e ataco só ele e tem uma entrega super rápida vamos dizer ao invés de eu gastar um mês tentando entregar quatro ou cinco coisas e funcionalidades diferentes eu entrego uma só em uma semana e já meço e vou até o final então baseado em tema eu consigo ser muito previsível mais no meu calendário e me programar com fornecedor com parceiro etc é uma forma que eu gosto e o que eu vejo muito empreendedor tem mais sucesso do que abrir um canteiro de obras você quer ter uma falha no seu processo você chega e o WIP como a gente chama o work in progress ele está exaustivo ninguém saber na verdade quando é que vai terminar uma determinada atividade porque começa a ter bloqueio tem muita coisa em paralelo as pessoas se atrapalham então levando para o roadmap eu vou atacar aquele ponto que eu encontrei no termômetro eu já achei uma funcionalidade onde eu tenho que dedicar 100% do meu esforço aquele é meu tema chega para o meu backlog tem outras práticas que não vai dar tempo a gente fazer fazer aqui só de organização de que tarefa entregar primeiro que são super importantes também mas eu já entreguei que o time consegue se virar sem mim sem perguntar para o dono para o gestor para o estrategista se realmente aquele é o caminho que deveria ir porque a gente já fez de forma exaustiva que aquele é a melhor para a empresa naquele momento se é Kanban ou Scrum aí whatever vai ser muito do tipo de negócio que você tem de momento que você está ali isso aqui eu nunca entro na discussão eu tenho uma preferência muito forte para o Kanban aí é uma outra literatura para vocês expandirem além além desse workshop bom e aí tudo que eu falei ali para vocês até agora até esse momento dificilmente vocês vão chegar nesse ponto com o deck do produto já desenhado quais são os projetos quais são os OKAs qual é o equilíbrio entre observabilidade e delivery quando você vai apresentar o seu produto nesse momento aqui observa que a minha visão ficou lá atrás ela não está perfeita ainda para o empreendedor só que quando eu rodei algumas interações desse exercício que eu passei para vocês eu já amadureci as funcionalidades eu já estou entregando muito próximo do que resolve um problema do meu cliente eu volto lá na visão e atualizo com o que eu já descobri e aquilo começa de novo o ciclo vai chegar um momento aqui você vai pedir aqui para o Impact o investimento o seu produto deck ele vai estar tão perfeito que você não precisa de entrevista e aqui eu nem cobri a parte de ganho de comercial da coisa ele é um outro exercício para a gente fazer em paralelo mas aqui em termos de tecnologia você tem um processo onde você está crescendo você está escalando você está atendendo mais clientes você está resolvendo um problema porque você está condicionando muito forte e equilibrando os pilares de tecnologia e colocando o seu dinheiro no lugar adequado e aí também eu não faço assim é uma visão de produto que eu trago para vocês mas toda a literatura de projeto clássica ela é fundamental para entregar principalmente quando você tem dependências de terceiros você precisa controlar datas que muitos aqui com certeza tem é uma feira que tem que entregar Black Friday se é de varejo são datas que é o deadline de um projeto não tem para onde fugir literatura clássica vai para frente e como eu falei as métricas de negócio eu nem cobri aqui vocês já sabem muito mais do que eu de como operar ali contabilidade se não tem outros workshops aqui dá um impact para ajudar nessa frente também de marketing de contábil etc e o último ponto aqui antes da gente fechar é só falar um pouco sobre a construção de times do jeito que a gente constrói times digitais você tem que pensar na construção do seu time o time em primeiro lugar direcionado por dados e melhoria contínua de carreira dessas pessoas isso quer dizer o que? a mesma prática de delivery discovery que você vai fazer você vai fazer com a carreira dessas pessoas descobrir o que é que elas querem e entregar e acompanhar que a entrega requer o acompanhamento tem um detalhe aqui muito forte startup ela tem que funcionar com o pensamento de time multidisciplinar onde todo mundo é um squad no termo da moda que atua numa mesma agenda se dentro da sua empresa independente do tamanho existem silos onde eu faço no marketing você faz o seu desenvolvimento de software eu faço a minha operação você está agindo igual a empresa analógica igual a empresa tradicional voltada a projeto ongoing você vai fracassar de qualquer forma você não vai ter sucesso se por quê? não é só por causa do formato do time é por causa da agenda dessas pessoas a agenda ela tem que estar para o mesmo lugar então você vai ter choque cultural e você vai ter agendas dispersas você tem que resolver esses dois problemas os desafios é ter motivação do time recompensa então qual o bônus qual a compensação que você vai dar em ações etc tem todo um modelo aqui para discutir literatura clássica sobre isso tem um livro muito bom chamado Team Topologies que ele cobre muito desses aspectos aqui eu recomendo para todo mundo e o modelo de desenvolvimento é o mesmo de descobrir o que é a carreira daquelas pessoas e a entrega que você vai fazer aqui é desenvolvimento de pessoas é pagar certificações para elas pagar curso não tem pior do que uma pessoa que não cresce junto de você entendendo que principalmente que vai para os investidores cada fase da empresa comercial requer um aprendizado diferente ideação é diferente de operação que é diferente de tração que é diferente de scale up um empreendedor imagina que eu sou um founder e eu sou o CTO chegou um momento de tração que eu nunca vivia aquilo e eu atendi uma startup agora recente que depois de fazer um acesso na lei deles eu indiquei para essa persona que era um CTO e fundador cara coloque um CTO que já viveu esse momento aqui antes que ele seja colocado porque depois que você tem um investimento o fundo é um sócio que por mais minoritário que ele seja é quem mais manda no seu negócio porque ele tem a credibilidade do mercado ele tem o network ele tem o peso então se você não cresce junto do momento da sua empresa a mesma coisa da construção do produto acompanhando a construção da empresa que eu falei para vocês é a construção do time tem pessoas que não são adequadas para aquele momento da empresa ela era ótima até aqui na operação quando chegou na tração ela não sabe como operar isso é natural ela não cresceu junto então esse cliente que eu falei que eu atendi o fundo trocou ele continua lá como um diretor de qualquer outra coisa só que o fundo colocou um CTO eu não sou otário de dizer eu avisei ainda mais para o cliente mas é porque eu já vi isso acontecer e isso acontece naturalmente por exemplo lá no Vale já é muito tradicional os próprios CEO CTO COO quando chegam em determinado estágio eles procuram o seu sucessor de um cara que já fez porque ele sabe fazer aquilo e não deu tempo ele crescer e acompanhar então isso aconteceu agora por exemplo com uma empresa chamada Hachicorp que ela faz várias ferramentas da nossa área de engenharia várias ferramentas famosas Consul Vault etc e o CEO da empresa que é um engenheiro que fundou a empresa lá atrás colocou um CEO do mercado no lugar dele porque ele chega num patamar agora de unicórnio um patamar muito grande ele voltou a ser um engenheiro da empresa porque é o que ele gosta e sabe fazer então é muito natural e cultural deles lá e a gente não pensa muito bem quando você desce isso pro seu time algum de vocês deve estar identificando pô isso foi fulano ele não está rendendo agora mas porque ele não cresceu junto com o momento do produto e o momento da empresa então isso é muito natural e é uma das coisas que eu vi mais attrition principalmente quando eu estava na Unimpact acompanhando alguns fundos alguns investidores comentando e atuando em empresas algumas pessoas descolavam daquele crescimento da empresa então pense bem nisso aqui que é um dos pontos fundamentais bom aqui é um tema bem técnico toda grande empresa ela monta um NOC que é uma área de gestão de métricas e de controle de operação hoje a gente transforma isso num BOC que é um Business Operations Center que é juntar aquele NOC antigo com no viés de negócio você que é gestor que você que é empreendedor que é founder você precisa conhecer esse conceito do NOC do BOC e ter painéis que você controla toda a sua operação nos mínimos detalhes aí um tema para um outro workshop para um outro aqui vai longe só para a gente matar rapidão em menos de 10 minutos eu vou falar aí volta a teoria de novo agora para explicar aquele acesso de maturidade que a gente fez ali atrás a gente está dividindo e aqui é um super MBA em 5 minutos para vocês a gente divide ali as modalidades de de engenharia em dois grandes blocos delivery e observability no delivery geralmente se vocês vão ver no mercado e o seu técnico vai dizer CI CD continuous integration e continuous delivery o que é que o empreendedor ele descobre eu falei lá no começo é que você deve implementar CDCI continuous delivery e continuous integration pode parecer uma bobagem mas quando você coloca que a entrega do seu software ela tem que ser totalmente automatizada você vai afetar várias métricas que você vai acompanhar que tem você tem muito mais sucesso no desenvolvimento do seu produto pode parecer uma bobagem mas é um detalhe um dos detalhes que a gente vai aprendendo com o tempo existe uma série de atividades pra você fazer isso e o seu time ele precisa automatizar todos esses pontos mas o que você vai perguntar e cobrar da sua equipe são perguntas bem simples e cada um daqueles grupos como por exemplo o lead time volume das coisas mas principalmente o lead time ou seja qual o tempo que leva de uma demanda pra chegar em produção eu cheguei em algumas empresas que a gente começou a medir o lead time era oito meses ou seja desde o momento que alguém levantou a mão que eu quero uma coisa ao momento que o cliente usou aquela funcionalidade oito meses e as pessoas não tinha um feeling tinha gente chutava dois meses outro quarenta dias sempre descasa da realidade quando você começa a medir você começa a ver o impacto da sua operação você começa a ver o quão lento é de colocar uma ideia no ar mesma coisa você vai fazer com o continuous delivery tem algumas perguntas aqui que eu já selecionei pra você você nem precisa entender muito mas é bom dar uma pesquisada depois que é quão rápido você coloca essa coisa no ar por isso que eu falei CGCI que é o continuous delivery eu dono do meu negócio consigo aprovar uma funcionalidade que alguém entregou que um deve entregou e ele já ia automaticamente pra produção pra fazer um feature um feature como a gente chama um feature flag pra experimentar 10% dos meus clientes vão experimentar essa funcionalidade depende sempre de alguém fazer essa operação você já tá ruim então essas perguntas que eu preparei pra vocês elas vão ajudar a você guiar como é que tá a qualidade da sua tecnologia como o continuous delivery essas perguntas aqui elas são super importantes pra você começar a medir e você vai instrumentar pra ter isso aí essa é um pouco pouco não muito mais de engenharia muito mais técnica elas são três métricas onde a qualidade do seu software vai estar impecável se elas não existem seu software é um poço de bugs é um poço de problemas se elas existem você começa a avançar e acordar com o seu time que esses números precisam melhorar isso aqui é tipo aviação é o que vai fazer o avião cair ou não elas são as mais importantes são as que vocês vão menos entender mas tem que entender que ela é e chegamos no estágio final aqui do do observability as métricas finais de observability também tem três grupos onde tem uma série de práticas da mesma forma do delivery onde você também vai fazer algumas perguntas só que na verdade ao invés de perguntas você vai pedir artefatos de cada um desses tópicos você vai montar a dashboard de observability onde você vai conseguir acompanhar todas essas essas necessidades então você precisa ter um status page de saber onde está a disponibilidade da sua aplicação você precisa entender abrir uma página que a gente chama de status page onde ele diz o que é que está quebrado o que não está para você tirar o pé de investimento por exemplo você precisa ter um posto morto ou seja saber o que aconteceu aconteceu um incidente ficou por isso ou só quem sabe ela toma de TI você como empreendedor é um documento muito técnico mas é um documento técnico para outras pessoas entenderem qual foi o problema exige que isso tenha porque você pode aprender você pode cobrar e as pessoas vão começar a ter zelo em documentar o que foram os problemas porque isso alimenta como corrigir ter alerta e notificação como eu falei principalmente quem está em operação para cima você precisa entender todo o incidente que acontece com o seu produto e isso tem que estar notificado e alertado em canais que você consiga ser acionado por graus claro de acionamento tipo coisa que para o total aí tem níveis aí tem toda uma ciência por trás o último o último grande artefato aqui é a matriz de resiliência isso tem produtos agora que é você bater o olho isso aqui é um mapa da minha aplicação com todas as dependências que ela tem de cara eu sei onde está o problema e sei o que ou não agir sem gastar muito tempo em descobrir por exemplo ali naquela nesse exemplo aí é um serviço chamado SendGrid que manda e-mail que ele por algum incidente é um SAS ele está down eu sei exatamente quais são as bibliotecas quais os serviços que estão degradados por causa dele e eu sei o que vai parar de funcionar ou não principalmente para quem é B2B é fundamental um exercício como a matriz de resiliência você como empreendedor precisa ter isso toda a parte de monitoria health check saber se o seu serviço está no ar ou não métricas de engenharia que você vai pedir para o seu time de engenheiros que são métricas de operação como dizemos SLA de disponibilidade tempo de resposta ou não acompanhar os incidentes ter as métricas de quanto tempo está fora enfim você precisa ter observabilidade do seu serviço que é que está acontecendo aqui é uma parte mais de cobrança do seu time se ele está instrumentando reporte de erro automatizado e é isso a partir de observabilidade então gente só para encerrar voltar aqui no tem um slide que agora que eu notei que ele não está nessa versão e aí a Laís vai me perdoar e quando a gente copiou acho que eu deixei de fora que é esse carinha completo aqui deixa eu abrir bem rápido aqui eu vou mostrar até na ferramenta que eu uso de desenho que é esse gráfico eu vou colocar no slide que vai para vocês certo isso aqui é o resumo do nosso workshop você empreendedor o que é que você vai fazer você vai chegar com o seu time de produtos seu time de tecnologia e no mínimo o que tem que ter no seu produto são essas métricas que cobrem todo o circuito quando eu falei do accelerate deixa eu dar um zoom aqui elas estão em vermelho as sete em vermelho certo são métricas que cobrem essas métricas em vermelho elas cobrem e fecham todo o circuito essas métricas que estão em vermelho que vão para vocês elas cobrem todo o circuito são quatro métricas agora eles atualizaram com a quinta que quer dizer o seguinte essas métricas que estão em vermelho uma anula a outra em termos de qualidade se você tiver essas quatro métricas que são o que a gente chama do Instituto Dora elas garantem a excelência do seu time e você consegue acompanhar a evolução ou involução do seu produto eu vou colocar nos slides agora já vai esse slide esse slide para vocês com esse banner final que garante ali toda a cobertura de tecnologia bom gente é só fazer aqui espero que vocês tenham espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei eu às vezes eu sou confuso mesmo e a Laís que eu digo espero que vocês tenham gostado do material que eu passei eu tentei condensar aqui só em duas horas um trabalho que a gente faz geralmente de semanas com os times então eu trouxe os tópicos de exercícios que a gente faz para montar um roadmap montar um backlog e fazer o acompanhamento da tecnologia então eu tentei dar um resumão geral com os tópicos aqui de como vocês devem proceder e aí muito dever de casa não precisa descer em cada assunto se tornar um especialista porque muitos são assuntos técnicos mas é um mínimo necessário para você ter um produto onde você vai ter uma precisão de investimento muito alta então quem quiser saber um pouco mais também então eu não sei se você pode passar contatos pessoais mas vou deixar meu e-mail aqui cadê o chat vocês podem entrar em contato comigo pelo semifon arroba gmail.com ou semifon arroba milifon .org esses dois e-mails quem quem gosta de mandar áudios longos no zap também meu zap principal é 859 810 63769 eu ainda uso o telefone de Fortaleza que é o meu zap principal tem um aqui de São Paulo moro em São Paulo mas eu sou de Fortaleza e esse telefone vai ser para sempre só para o zap então aí tem meus contatos quem quiser saber um pouco mais então entender alguns outros pontos aí foi um grande resumão meus contatos e muito obrigado por essa final de tarde começo de noite com vocês obrigada meu fom a gente que agradece e obrigado também a presença de todo mundo a gente vai passar todo o material aqui do workshop por e-mail depois para vocês e vou reforçar o pedido no chat para vocês participarem aí da pesquisa de satisfação que é bem importante para a gente sempre aperfeiçoar os nossos eventos e todas as nossas iniciativas está aí no chat já estamos recebendo muitos comentários também elogiando que bom vocês gostaram vamos lá né vamos fechar que já passamos quatro minutinhos foi muito legal obrigada mesmo meu fom eu que agradeço gente vamos lá e aqui desculpa se algum tema ficou muito correria mas assim realmente é muita coisa mas alguns pontos muito específicos para tentar simplificar essa complexidade que é fazer produto digital se fosse fácil todo mundo fazia também com certeza show boa noite pessoal boa noite gente boa noite boa noite boa noite Obrigado.